Então vamo que vamo? Para o ímpar aí, vê quem é que vai começar, quem é que vai... Pô, só segura ali, Frajola, no limite lá. Quem vai começar? Eu, Frajola. Vai que vai. DJ. Satisfação, em base, mano, vim trazer o free. Com a própria cultura, já vim pra progredir. Com a plateia se faz o duelo de MC. A missão é levar energia pros que não estão aqui. Irmão, então pega o peso, eu trago o conceito. Freestyle vem do peito, cê sabe que é verdadeiro. Irmão, hoje então lamento te dizer que essa é a energia que tá negativa pra você. Porque você volta pra trás, Frajola MC, trazendo a essência dos ancestrais. Aqui cê nunca faz, pois não bota em pauta. Então senta ali embaixo pra Jola te dar uma aula. Daquela que vem pra locomover. Cê sabe, trazendo a essência, fristaneiro e de R.A.P. Irmão, já era sem fraco, aí é botal. Hoje eu boto seu pé na cova e o meu pé no nacional. É isso aí, Pedro Henrique agora. O seu Frajola disse que vai me dar aula, esse é o free. Você vai me dar uma aula, daquelas que eu não gostava de assistir. Você vai pro nacional, não sei aonde eu vou te procurar. Onde o seu talento se esconde, dizendo que vai representar e vai me tirar. Cê sabe que eu tô no jogo aqui pra matar. Eu não quero morrer, eu quero te atacar. Eu vou sobreviver, nada que te falar vai me proclamar. Então pode correr que eu sou um patente alta. Agora você disse que continua na aula. Tu não sabe de nada, o mundo saiu da jaula. Toma cuidado, hoje sua cabeça sai cortada. É fácil demais tu dizer que isso é um caroço. Agora eu vou te mostrar que eu não sou orgulhoso. É fato isso, é mesmo, eu não sou invejoso. Eu vou separar a sua cabeça do seu corpo e do pescoço. Diga que eu não tô com medo, eu sou sangrento. Que a voz não tá saindo, que eu perdi alguns porcento. Mas é isso mesmo, eu só lamento. É o nervosismo que tá batalhando, é o primeiro round mesmo. É família, já começamos como? Vai lá Pedro, é nóis. Tu veio me atacar dizendo que o teu fé é real. Eu vou te mostrar que agora você é a que foi vossal. É fato, tava com frio no começo, agora é o final. Esquivando seu porquê, eu vou mudar esse seu arsenal. Minha energia, ela é positiva. Mas eu vou te mostrar que a ideia nunca foi mais retroativa. Você sabe que a energia não é negativa. Fazer a gente que ama com isso, tudo isso é só ideologia. Tá trazendo a felicidade aos montes. Você não sabe onde a tristeza se esconde. É lá mesmo que eu fico andando com o meu bonde. Você não sabe a ideia que eu tava passando o anteontem. Cabeça tá abril e o corpo acelerado. A mente tá foda, eu preciso dar um estrago. Antes de batalhar o ronco, o meu cigarro. Minha ideia tá batendo. Você sabe que esse final é só um spa. É, mano. Vai que vai, DJ. Dois rounds falando merda, só ataque de clichê. Trazendo rima boa, já pronto pra responder. Não falou nada com nada, pode crer. Da próxima vez me dá o seu round que eu ataco por você. Pra mim você é fraco, não tem atitude. Pra Jola é MC, vem e traz a boa virtude. Falou de porcentagem, tá de sacanagem. Mas o seu verso pra mim é fraco, você só tá de miragem. Irmão, cê sabe sempre esbanjo talento. Cê é questão de porcentagem, freestyle é 100%. A mil na pista, pra Jola correria. Trazendo a rima boa daquela que acredita. Falou de Jake Dama, irmão, não. Pra Jola é Dragon Ball aqui nessa sessão. Trazendo a essência, aquela de freestyleiro sonhador. Aqui dentro, mano, eu sou o próprio Bills, o destruidor. Salve, família. Isso aí já começamos como? Então, cês tão ligado aí na Twitch que cês têm agora dois minutos pra fazer a votação, beleza? É isso aí. A gente fica no aguardo dessa votação. Então, cês tão ligado que essa camisa talvez seja... Talvez não. Pra mim, é a mais clássica do hip hop brasileiro. Então, cê tá afim de ter uma camisa doida dessa? Tem várias também, muito, muito, muito doida lá na loja da Família de Rua, beleza? É só vocês acessarem lá o site, família de rua.com.br. Qual é? Sério isso, mano? Ó, diz que 10%, velho, aqui de desconto. É só correr lá no site agora. O pessoal da Família de Rua tá meio doido. Ele liberou aí 10% pra vocês no site agora. Pra adquirir a respeita do respeito e muito mais material que a gente tem por lá, né? Pra poder realmente representar e apoiar a cultura hip hop original do Norte, beleza? É isso, família. Vamos que vamos, vamos que vamos. Então, mano, o negócio tá feio, hein? Acho que hoje o negócio vai pegar, né? Vai que vai. Os MCs estão preparadíssimos, afiadíssimos pra missão. Já mostraram aqui, já deram uma prévia pra vocês que estão acompanhando aí nós de como é que vai ficar o negócio, beleza? Podemos ir pra votação? Já tem? Já tem o resultado? Então, o resultado da votação, primeiro voto pra Frajola, beleza? Então, é isso. Fazer aqui o nosso ritual. No 1, os dois levantam o braço e dão o voto. 3, 2, 1. Frajola, passa pra próxima fase. Eu inverti aqui, é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tanto faz. É isso, família. Máximo respeito. Vamos que vamos pra segunda batalha, né?